Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Juremo, esse aqui é o canal Tazul, e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arquivo. Bom, estamos em mais ou menos... Eu já perdi a ponta, não sei em que dia de quarentena que estamos. Porém, a quarentena não é sinônimo só de tristeza, de isolamento. Existem coisas boas na quarentena, coisas boas podem acontecer. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo super especial, pra mim um dos vídeos mais especiais do canal até agora, porque é muito importante compartilhar com vocês também, que me ajudam, que veem os vídeos, que curtem, que compartilham, as vitórias que a gente conquista. Quando a gente é reconhecido é muito bom. De jeito nenhum eu faço esse canal aqui pra ganhar coisa, pra ganhar algo, pra enriquecer. Eu não ganho dinheiro com esse canal. Por ao contrário, eu só invisto no canal. Então, por isso que eu sempre peço pra vocês, se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo acrescentou algo em vocês, se divertiu vocês, se vocês aprenderam algo, que vocês possam curtir o vídeo, compartilhar, conversar com a gente nos comentários, porque é isso realmente que me move. Eu nunca ganhei nada. Tudo que eu trouxe de vídeo pra vocês, foi tirado do meu bolso. Foram coisas que eu realmente queria adquirir para mim. É com um prazer enorme que eu faço um vídeo aqui de unboxing com vocês, pra mostrar esse presente maravilhoso, que eu não sei o que é ainda, mas mostrando pra vocês a marca Sultambuca, que é uma marca, assim, cara, incrível. Eles entraram em contato e falaram que queriam mandar uma surpresinha pra gente, pelos vídeos que a gente produziu, pelo conteúdo. E, realmente, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que esse dia poderia chegar. Então, é muito massa que eu pude falar realmente o que eu sinto sobre a marca, que é uma marca muito, muito, muito incrível, de produtos maravilhosos. E, mesmo assim, sem querer ganhar nada, a marca entrou em contato comigo e pediu pra enviar essa surpresinha que chegou hoje aqui em casa. Então, estamos em quarentena, mas eu quero dividir essa felicidade com vocês. E vamos começar, porque eu já estou super ansioso, eu não sei o que é. A caixa é pesadinha, dá pra perceber que tem algumas coisas. E vamos lá, pegar meu canivete. Primeira coisa que a Sulta mandou pra gente, vou mostrar aqui, essa piteira higiênica é incrível, a Nox Pipe. Eu já tenho, já uso a Nox Pipe. É algo incrível, gente. Tipo, lembrando que a piteira higiênica, ela não protege do Covid, né? Não protege do Corona. Mas é uma arma, tipo assim, isso é nosso escudo contra diversas coisas. Então, a gente está num meio em que a gente gosta muito de compartilhar, a gente não gosta de fumar guilho sozinho. Algumas pessoas preferem, mas eu, particularmente, não gosto. Então, ter uma piteira higiênica dessa é algo incrível. E, na minha opinião, tem de várias marcas, mas a da Sulta, que é uma parceria com a Estique e Ruka, a Nox Pipe, é a mais incrível e o acabamento é algo fenomenal. Essa daqui, na cor prata, né? Tem a cor com preto também. Vou mostrar aqui pra vocês. Incrível, Sulta. Na moral, incrível. Maravilhoso. Vamos continuar aqui. Mais uma Nox Pipe. E acabou, né? Não que seja ruim, porque é incrível até o momento. Eu vou deixar esse daqui maior pra o final do vídeo. Mas, Ana, eu não estou nem acreditando. Sulta, vocês são maravilhosos. Eu estou gravando esse vídeo, aí eu fico, às vezes, meio nervoso. Aí não parece que eu estou feliz. Mas, tipo assim, quem me conhece sabe como é que eu estou. É nóis. Licença. Pedir licença aí pra vocês. Licença, galera da Sulta, que esse produto aqui é incrível. Vamos lá. Pá. Não, gente. Olha aqui. Não, olha aqui. Porra. Bagulho bonito, velho. Maravilhoso. E aí você bota na mangueira e aí você protege contra diversas doenças. Mais uma vez, o corona não. Então, nesse momento, fica em casa, fuma seu próprio aguilho e tal. Porém, qualquer doença que passe pela boca, bactéria, às vezes a pessoa está só, tipo, gripada. Uma gripezinha, um bicho de boca, né? Boqueira, sapinho, essas coisas. Nojento, baba. Isso daqui é a sua salvação. Vamos pra esse último presente aqui, maravilhoso. A gente já consegue ver aqui que é uma caixa. A caixa do Money Sultan, que é um aguilho, mais uma vez, fenomenal. É Anti Heroes, edição limitada. Vamos ver aqui. Tá ao contrário. É aqui. Tiramos aqui. A gente percebe, realmente, a qualidade da marca pela caixa. Quando a marca realmente se preocupa com o consumidor, se preocupa com cada detalhe, a gente vê que o bagulho é diferente. Vamos ver aqui. Olha lá. Nossa, eu tô emocionado, velho. Na moral. Puta que pariu, Sultan. Ô, velho. Porra. Eu não quero nem tirar da caixa, mas eu vou ter que tirar pra mostrar pra vocês. Mas, mano, na moral, Sultan. Na moral, na moral, velho. Puta que pariu, galera. Olha esse aguilho, velho. Puta merda, mano. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Na moral. Na moral, nossa, mano. Eu fico... Ah! Velho, eu não sei nem o que falar, mano. Eu fico até com... Eu fico até oriçado aqui. Eu fico com um desejo aqui por esse negócio. Na moral, olha isso. Bom, se você não sabe, isso aqui é o Mani Sultan. É... o primeiro aguilho da Sultan. E é impressionante como no seu primeiro aguilho a Sultan trouxe algo... Ué, basicamente perfeito, na minha opinião. Não tem muito o que falar desse aguilho. Esse daqui é o... Spider Money. Na moral, olha que coisa linda. Eu não tinha nenhum aguilho vermelho. Então, meu primeiro aguilho vermelho. Olha aqui. Olha o detalhe. Olha a cor. Olha esse respiro. É um aguilho híbrido. Cara, a Sultan, no seu primeiro aguilho, trouxe um aguilho híbrido. Olha isso. Nossa, velho. Na moral. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Nossa, velho. Puta que pariu, Sultan. Na moral, na moral. Aí aqui tem a Dall Stain. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Que eu tô emocionado. Desculpa aí, gente. Aqui, a Dall Stain. E aí tem duas. Pá! Aqui, Dall Stain, se você quiser deixar ele pequenininho. Quando você botar isso daqui, o encaixe vira macho. E você bota essa partezinha aqui pra ir num vaso grande. Então, aqui é mil e uma utilidades. E esses modelinhos aqui do anti-heroes e dos heroes, eles ainda vêm com essa maravilha aqui, ó. Pá! Que é uma manguerita, a Cali Rose, que pra mim também, eu já falei, é a que eu uso em todos os meus setups. E essa daqui, ó. Focou aqui, ó. Olha o Spider-Man aqui, ó. Miranha! Miranha! Mano, o bagulho é lindo. Na moral, aqui é contra a piteirinha. Porra! Não, não. Uma salva de palmas. Porra! Eu quero fumar nesse Arguilha. Tenho que comprar um vaso agora, porque esse Arguilha merece um vaso pica e eu vou comprar um vaso, vou mandar pra vocês fotos e é meu quarto, um, dois, três, quatro, meu quinto Arguilha da Sultan, meu quinto Arguilha da Sultan. Repetir, meu quinto Arguilha da Sultan. Eu amo essa marca. Existem outras marcas também muito boas. Porém, esse vídeo aqui é dedicado a ela e ela é incrível. Bom, voltamos aqui, porque a gente não poderia terminar esse vídeo de outro jeito, se não fosse, nossa, realmente degustando, uma essência maravilhosa com esses presentes incríveis que a Sultan forneceu pra gente, de verdade. Mais uma vez aqui, agradecer demais a Sultan. Como eu falei, esse é um dos vídeos, esse pau, o vídeo mais especial realmente do canal pra mim, porque é uma felicidade enorme estar recebendo isso na minha casa, porque, como eu falei, qualquer reconhecimento que a gente ganha quando a gente está fazendo o que ama, é muito foda, porque a gente realmente, tipo assim, não espera. Quando você faz algo porque você ama, você não faz pensando em algo em troca, você não faz querendo reconhecimento, você não faz querendo ganhar algo. Você realmente faz porque ama. E o canal é algo que eu amo fazer, é o mundo da vida, é o mundo que eu amo, que eu vivo, que eu sou, que estou na cultura, realmente, que eu amo tudo. então, muito obrigado Sultan, porque qualquer presente que vocês mandassem, seja uma carta, seja um parabéns, já seria incrível, e vocês conseguiram me surpreender, tipo, ainda mais. Vamos fazer uma coisinha, entre a gente aqui, gente, todo mundo que está vendo esse vídeo, entra lá no Instagram da Sultan, conhece essa marca incrível, vê tudo que eles fazem, é, mano, essa marca é fenomenal, e, véi, manda mensagem para eles, ou comenta no post, que, tipo, vocês foram, por causa do canal Tazuz, beleza? É a minha forma de tentar agradecer a Sultan, trazer mais pessoas, tipo, a conhecerem essa marca. Eu já falei demais nesse vídeo, eu tenho que finalizar, mas eu quero finalizar dizendo, Sultan, vocês já estiveram aqui no canal antes, estão aqui de novo, a Sultan não está me patrocinando, para eu fazer esse vídeo, realmente eles mandaram, esse presente para a gente, que foi incrível, mas, dizer que o canal está completamente aberto para vocês, aberto, vou terminar fazendo com massa, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos, para ver esse arvile maravilhoso, tá bom? É um vídeo muito especial para mim, segue a gente nas redes sociais, está aqui embaixo, segue a Sultan nas redes sociais, eu vou estar todas as redes sociais do Sultan aqui, você pode encontrar os Aquiles, Mangueiras e Nautspipe, e todos os produtos da Sultan, nas melhores tabacarias e sites do Brasil, e vai lá no Instagram da Sultan, no Facebook da Sultan, e comenta, vim pelo canal Tazu, conheci vocês pelo canal Tazu, isso vai me ajudar demais, e é um pedido do fundo do coração, que eu passo para vocês, beleza? Muito obrigado gente, vamos ficando por aqui, porque o vídeo está muito longo já, eu não sei o que falar, eu estou muito emocionado, é isso, valeu!